Eu não sigo demais, eu sou rebelde. Boa tarde, o Poupocalizando está no ar, do jeitinho rebelde que a gente gosta. Eu sou rebelde, quando me jovem, sabe? Você já viu a trajetória da Anaí, da Maite Perrone. E hoje vamos conhecer a trajetória de sucesso de uma musa que arrasta uma multidão de fãs. Beleza, talento e dedicação são as palavras perfeitas que definem a ruivinha mais amada do país. Não é essa daí não, abestado. É claro que eu estou falando dela, Dulce Maria. Nossa doce sagitariana não foge do trabalho e manda bem atuando, cantando, além de escrever poesias, compor músicas e até pintar quadros. Mas o sucesso não veio de graça. A Dulce começou sua carreira com apenas 11 aninhos, como vocalista da banda Kids. Depois, um pouco mais crescidinha, integrou o grupo Jeans, onde fez bastante sucesso com o público jovem no México. Com tanta beleza e carisma, o rostinho meigo da Dulce começou a ser conhecido no México. E diversos comerciais foram feitos pela Diva. Até que, em 2002, dei o convite para protagonizar a sua primeira novela, Classe 406, na pele de Marcela. E olha só quem foi o par romântico dela, o Afonso Herrera, o Miguel de Rebelde. Dois anos depois, veio a oportunidade da sua vida, quando a Dulce foi escolhida entre milhões de candidatas dar a vida a personagem que não levava desaforo para casa, Roberta Pardo de Rebelde. Com o sucesso da novela, Dulce viajou o mundo com a banda RBD, cantando músicas da novela e sucessos autorais. Com o fim do grupo, em 2008, a Diva não parou de arrasar e emplacou diferentes projetos. Foram novelas, filmes, seriados e até lançou um livro de poesias chamado Dulce Amargo. Mas a sua verdadeira paixão é a música e fica nítido para o público a sua entrega quando ela sobe aos palcos. Dulce Maria coleciona recordes e prêmios internacionais com o seu trabalho solo. Ela contagiou os fãs com hits como Inevitables. E volvamos! Atualmente, Dulce está atravessando todas as fronteiras para divulgar o seu novo álbum chamado DM. Segundo ela, é o seu trabalho mais íntimo. E nós estamos amando! Nós também somos rebeldes! É isso aí! Não, nós somos supremos! Olha aí, gente! Muito boa tarde, fofocalizantes de todo o Brasil!